Trumoras Online E o jogo Alessandro, tá bom? A liderança é o principal objetivo da sua equipe? Com certeza, o objetivo é classificar em primeiro Só que também a classificação em primeiro para nós não é tão importante Nós queremos fazer uma boa partida e sair com um bom resultado O PNL é um bom time E tomamos um gol contra, mas vamos para cima Pelo menos o empate nós vamos buscar Hoje a sua equipe entrou bem mesclada O que foi o principal fator que fez com que sua equipe viesse mesclada ao jogo? Muitos jogadores já estavam com dois cartões amarelos Então o técnico escalou o time para poupar alguns jogadores E também por estarmos classificados Em relação ao gol, qual foi a falha ali quando aconteceu o gol da equipe do PNL? Eu tive muito debate com o arbitragem E eu acho que ele se equivocou com o lance E devido a essa falha da arbitragem, ocorreu um gol Que o meu zagueiro foi tirar e acabou pondo contra Até eu estava no lance, mas infelizmente faz parte Aí o goleirão Alessandro falando na golaço A N retrata o professor Vardo pelos lados do Arroio Futebol Clube A equipe não veio com a força total Qual é a intenção, professor? A intenção nossa é chegar em primeiro lugar Não menos para o adversário Nós viemos hoje meio desfocados, meio mesclados Mas a nossa intenção é sair em primeiro lugar do grupo O porquê de estar mesclado aí no jogo? A gente infelizmente tem um outro compromisso Em um outro campeonato em Piguá Como a gente está classificado já Então deu para mesclar e fazer os dois jogos Mas nós tivemos um prejuízo aí E teve que mandar 11 jogadores para ir Piguá também Passando aí entre os oito, que já passou O que pensa o professor Vardo aí na fase seguinte? A intenção nossa é chegar Nós estamos com um grupo bom, um grupo forte A molecada está unida Então a gente está com o intuito de chegar nesse campeonato aí Vamos ver se dá certo, Deus nos ajuda E a gente quer chegar sim A TV Golaço aposta no Arroio aí Uma das favoritas ao título É uma das favoritas? Uma das principais? Olha, eu considero que sim Pelo que o campeonato que a gente fez Pelo trabalho que a gente vem fazendo Eu acredito que sim Que sim, sim Com mais outras equipes, lógico Mas acredito que sim Aí, o professor Vardo falando na Golaço Obrigado, professor Obrigado Teve Golaço Futebol 24 horas Fala com a abobrinha Tá bom o jogo ou abobrinha? Tá bom, tá bom o jogo Tá bom com os dois elétricos Vamos lá Na Golaço o jogo Tá bom, um a zero vai vencendo Vai buscando a liderança Isso é isso, Hélio? Isso aí, nosso time tá disposto hoje Quem tiver mais pegada hoje ganha o jogo O campo tá pesado também O grama tá alto E hoje acho que o que prevalece é a luta A garra de espírito Técnica hoje vai ser difícil E aí, pretende fazer mais gols aí? Ampliar o placar ou vai ficar nisso? O professor pediu alguma coisa? O nosso time já entrou ofensivo, né? Então a gente, até mesmo a gente, não sabe jogar atrás A gente sabe jogar pra frente E agora eles vão sair mais, né? Pra tentar o primeiro lugar Pra tentar a vitória E vai ficar mais fácil, creio, pra gente Obrigado, viu? Não O Alton falando na Golaço É Luiz Henrique Teve golaço do futebol 24 horas online E retrata Luiz Henrique Capitão da equipe do Arroio Futebol Clube Conversando ali com o presidente Paulinho Quais eram as instruções dele, Luiz? Ah, pra gente manter tranquilidade Porque tomar cartão agora complica a próxima fase, né? E aí ficar fora da próxima fase é complicado Hoje é jogo de liderança Essa liderança interessa à equipe do Arroio? Interessar sempre interessa, né? Mas a gente não quer... O time que quer ser campeão não pode escolher adversário Então, tem que fazer a nossa parte Levou um gol ali no primeiro tempo O que seria ali a falha em relação ao gol? Ah, cara A falha em relação ao gol Foi as faltas bobas que o Juiz dá, né, cara? Porque a falta inexistente que foi ali no meio ali Ele deu, aí deu outra na ponta lá Mas não prejudica a nossa equipe não A gente vai pra cima dos caras e tentar o resultado agora Aí, Luiz Henrique falando na Golaço O artilheiro da equipe do Arroio Futebol Clube O Juiz falando na Golaço A expectativa é de alcançar o Digão Na artilharia? É Tentando alcançar, né? Porque até eu tava meio apagado Já acabei fazendo seis gols na segunda Aqui na terceira fase Agora tenta alcançar Hoje ele folga, né? O jogo tá difícil, mas Tentar fazer o gol agora pra ajudar Ainda dá pra fazer no segundo tempo Contra o Peniel Mais gols aí pra você? Ainda dá O jogo passado eu fiz quatro no segundo E vou tentar agora Vamos com o outro Tentar alcançar ele Aí, o Di falando na Golaço Ele que é vice-artilheiro Da equipe do Campeonato Varziano E o principal artilheiro Do Arroio Futebol Clube Põe pra rua